Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Digital, Banco Novo chegando, hein? Banco Deste e tá aprovando geral, hein? O Banco Deste é o Banco do Nordeste. Eita, que coisa boa! Chegou chegando, digital, com cartão elo mais internacional e sem anuidade. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem falou que eu não ia falar do Banco Deste? O Banco Digital. Pois é, o Banco Digital mais novo chegou chegando. Bem, o Banco de Sergipe lança aí o seu primeiro banco digital, o Deste Digital. É o primeiro banco a ser lançado na forma aí de um banco digital, onde você faz tudo pelo aplicativo sem precisar comprovar nada. Quando eu digo não precisa comprovar nada, é simples. Você não precisa comprovar endereço, enviar comprovando endereço, comprovando de renda. Eles fazem uma análise automática aí através do sistema, conforme as informações que você vai passando. A única coisa que você precisa fazer é tirar uma cópia da sua CNH, do seu RG e CPF, e uma foto que vai puxar pra você uma selfie, tá? Fora isso, mais nada. Você edita os dados, eles vão computando, aprova ou não crédito pra você. Até o primeiro momento, nós só temos até então crédito no cartão de crédito, tá? É um cartão que pode ser só débito ou débito e crédito, pela bandeira ELO, na categoria ELO+. E vamos conhecer um pouquinho sobre o Banco Digital Deste. O seu banco digital, se você busca por um banco digital 100%, que respeita a sua história e tem como missão te ajudar a conquistar a sua autonomia financeira, então o Deste é pra você. Chegou o momento de abrir sua conta, um banco digital grátis, completo, com benefícios exclusivos e que faz questão de estar bem próximo, disponibilizando um atendimento humanizado e com muito calor humano, ok? Você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é Deste? O Deste é um banco digital acessível, simples, transparente, que gosta de gente e que facilita a sua vida ao deixar qualquer complicação e burocracia de lado. Porque aqui o papo é direto e sem rodeios. Explore um mundo de novas possibilidades e encontre todos os serviços financeiros que você precisa para transformar os seus sonhos em conquistas reais. E tudo isso com carisma e energia massa que só o Deste tem. É isso. Agora é só baixar o aplicativo e trazer o possível para mais perto com o Deste, tá? Então, essas são as informações do Deste aí pra vocês. Até o momento que eu puxei o aplicativo aqui, havia sido baixado no máximo aí de downloads, mais de 5 mil downloads, tá? Então não foi tanto os clientes que abriram conta no Deste não, tá? A data de hoje é dia 6 de novembro, então pode ser que depois do dia 6 exploda aí com o nosso vídeo a quantidade de downloads baixados aí perante ao Deste, tá? Então o aplicativo aí, conforme eu estou mostrando pra vocês, você vai ver aí, por exemplo, fatura, minha fatura, minha conta, cartão virtual, agendamentos, vales, meu cartão de crédito, transferências, depositar, pagamentos, meus cartões, recarga, empréstimos e PIX na tela principal do Deste que você vai ver aí, certo? Tem aí também, como por exemplo, você vê na página principal o cartão de crédito, fatura aberta, né? Esse daí é o modelo do cartão que eu estou mostrando pra vocês, o Deste, Elo. Fazer PIX não é diferente dos outros bancos. O cartão é grátis e a conta é grátis também, tá? E a bandeira é Elo+. Tá ok? Então eu vou mostrar pra vocês agora o meu aplicativo, eu estava mostrando a imagem, que o banco mandou, mas agora eu vou mostrar pra vocês diretamente aqui o Deste na conta principal, tá? Então vamos olhar aqui comigo, o cartão não chegou ainda, quando chegou eu faço outro vídeo, mas deixa eu mostrar pra vocês como que é a imagem, então, do meu aplicativo pelo Deste, tá? Na página principal você vê aí, por exemplo, o meu saldo, né? Eu não fiz nenhum depósito ainda. Pagar contas, vai abrir a opção de ler código de barras, inserir código de barras, abrir um PDF ou fazer um PIX, tá? Em transferência, você pode fazer transferência entre contas do Deste, para outros bancos ou via PIX, tá certo? Via depósito, você pode gerar um boleto ou receber um PIX. Via depósito, caso você gira um boleto, por exemplo, o valor máximo aí é de 3 mil reais, tá? Então o valor que você consegue fazer de boletos é de 3 mil reais, tá ok? É no máximo 3 mil reais. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E Pix, conforme vocês estão vendo aí a imagem normal do Pix. Seu cartão chegou, o que está acontecendo aqui nesse caso? Eles estão perguntando se meu cartão chegou para desbloquear. Então, nesse caso aí, eu clicaria nesse cartão. Ele vai mostrar o cartão em trânsito. Acompanhe a entrega do seu cartão. Em breve, iremos atualizar as informações de envio. Então, ele mostra que o cartão está sendo produzido. E cartão em trânsito. Vamos dar uma olhadinha se está em trânsito ou não. Logo abaixo, ele mostra o cartão de crédito. Foi aprovado R$1.000 para mim. Conforme eu expliquei na live, está bom demais. Porque é um cartão que não tem anuidade. E também, eu vou usar os benefícios do Elo Flex, que é o que mais me interessa. Na opção cartão, você vê que o cartão entrega e clica para desbloqueá-lo. Cartão virtual, caso eu queira usar, já o cartão eu posso. Só gerar um cartão virtual aqui automático, já posso usar. Limite do cartão em breve, eu vou de mexer no limite do cartão também. Ajuste do cartão. Tem aí as informações como data de vencimento, bloquear o cartão, ativar o cartão. Compras por aproximação e compras internacionais. Inclusive, eu posso manter o cartão por ativação, aproximação ou não. Eu posso bloquear aqui também. Também eu posso deixar o cartão bloqueado, caso eu queira. O cartão usa o dólar de mercado normal. Então, você observa que a cotação do dólar, que vocês estão vendo, tem um lançamento que eu não usei. Em meus cartões, ele vai me mostrar o cartão virtual e o cartão físico. Porém, o físico ainda não está desbloqueado. Então, está lá, cartão de crédito. Nesse caso, é virtual. E o de cima é o cartão físico. Bem, gente, esse é o menu do Dex. Não tem outras possibilidades aqui de mais nada. E lá no final, o seu nome mostra. Aqui mostra o plano e as informações da conta. Ou seja, é uma conta simples. É um banco digital. Ainda está em fase de aperfeiçoamento, podemos dizer assim, para mudanças e lançamentos de novos produtos. Ainda que não apareça empréstimo pessoal, cheque especial também não. Serviços financeiros, a gente clica, parece que é em breve, seguros. Vai ter todos os produtos e serviços financeiros que o Dest deve lançar. O mais legal de tudo é o Elo+. O cartão da Elo, onde não tem anuidade, você pode transformar o Elo+. Nos benefícios através do EloFlex. Serviço de pet, serviço para a sua casa, como encarador, eletricista, entre outros, que você pode escolher através do Elo+. Junto ao EloFlex. Então, acaba sendo interessante esse cartão, por não ter anuidade. O limite, eu abri a conta, de cara, aprovou mil reais. Foi questão de menos de cinco minutos, que eu digitei o cadastro, pá, aprovou mil reais. Muitas pessoas que estão abrindo conta, vêm sendo aprovados também nesse valor de mil reais. Eu não vi ninguém assim, com limites maiores que mil reais. Dois mil reais, se não me engano, foi o máximo que eu vi. Mas não tenho certeza de dizer para você que vai aprovar mais ou menos, porque não tem os parâmetros. Agora, praticamente todo mundo que abre a conta, eles estão aprovando crédito. Então, já é um caminho aí. Não sei responder para vocês qual é o pior limite ou o maior limite por enquanto. Estou sem base ainda. Mas logo, logo, vamos fazer uma enquete para ver quanto foi aprovado para vocês. E a gente vai ter uma noção, mais ou menos, de quanto está aprovando de crédito para vocês no Banco Dext. Bem, eles só trabalham com esse Banco de Crédito, com a bandeira ELO, e com a função aí da categoria ELO+, tá certo? Está aí para vocês o novo Banco Digital Dext, aqui no canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então. Larissa Gomes, um grande abraço. Caio César, um grande abraço. Maria Cecília, um grande abraço. Graciete Andrade, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.